A CIDADE NO BRASIL VAMOS LIVRAR O MUNDO DOS TITANS A NOSSA MISSÃOZINHA ESTÁ AQUI JÁ A FRENTE NO ULTIMO EPISÓDIO NÓS COMEÇÁMOS A EXPEDICÃO A NOVA EXPEDICÃO E... AO QUE PARECE O ERN VAI NA EXPEDICÃO NÃO É? NÃO É PRECISO HAVER PANICO NESTA EXPEDICÃO NÃO É PRECISO HAVER PANICO POR CASA DE SER UMA EXPEDICÃO Diz este rapazinho aqui Oh Armin A coisa Nós treinámos Portanto está tudo como deve ser Bora lá Vamos avançar Vamos avançar estou preparado Estás preparado desse lado Já fizeste um super mega like Subscreveste o canal Então não estás Já subscreveste o canal Vamos a isto NÃO PORQUE VALEROS VEM EU VAMOS 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 Eles estão a explicar como é que fazem a formação quando vão para as expedições. Eles vão sinalizando vários esquadrões e vão sinalizando com fumo, não é? Com os tiros de fumo, vão sinalizando o que é que está a acontecer nos esquadrões mais longe. Os tiros de fumo, eles vão se dividir agora. Os tiros de fumo, eles vão se dividir agora. Sim, os dois também! Onde está? Os tiros de fumo estão flutuando... Os tiros de fumo estão ligados a um. Vamos para nós! Por que nem vai ter as pernas com a wannabe? Xadre o mundo! Não vamos embora! Temos deus a ultramar! É a minha volta! Não deve ter alguém! Tira-se! Eu estou apenas o braço, Higui. Deu isso. Tira-se a ultramar! Tira-se a ultramar! Tira-se a ultramar! Tira-se numa ultramar! Trinta-se a ultramar! Tira-se a ultramar! Este vai ser pernas, este é a grande bike, o que as fuças não são? Ok, as pernas já foram, braço Eu não estava a conseguir acertar no pescoço Toma Afinal o Armin Roz Descunho Gostaria Descunho Descunho Tinha a esperança Não sou perteu ? Você não tem dinheiro! ? . Não tem dinheiro! ? Não tem nada! Você não tem dinheiro! Não tem dinheiro! ? Já deixe-me? ? Não tem dinheiro! Não posso passar através da boca dele, mas vai o braço Não posso passar por aqui Ok, já foi Caralho, assom tanto Ok, mais um O Armin tá maluco Ele na série não é assim Ele na série foge deles todos Vamos acabar aqui com eles Pimbas Toma Missão bem sucedida Rebentamos com os primeiros que estavam ali É agora que vai aparecer a fêmea O que é isso? É muito rápido! O que é isso? Não, não é Não é o normal, é o inteligente Caralho, isso foi por pouco Ela vai ver Eu vou vos contar Ela vai ver se é o Aaron O que é isso? O que é isso? Ah! Eu não posso matar a meu caminhão... A minha espetácia... Estou a saber... Ela não me matou. Porquê que ela... Foi ver a minha cara... Porque, estava a ver se ela era! O que que eu estou a ler? Vou dar aqui um bocadinho a história para vocês. O cara é Kikoshi? Não... Ele é um homem que está a adivinhar que há um humano no corpo do Titã. Não tem nada. Não tem nada. Ele está brinquendo. Eu não tenho nada. Ele não tem nada. Não tem nada. Aqui, a gente não tem nada. Só que a gente vai tbelo a cabeça do ditado. Sim, está aquilo... Ele está conseguindo. Ele tem ainda cuidado com o seu destino. Eu não tenho nada. Ok, ela tem partes muito duras. Pai! Pai! Pai, o que é isso? É isso! Pai! 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 Não dá para atacar, não é? Ok, não dá. Ok, vamos tentar ajudar aqui a malta. Eles assim vão me ajudar depois, não é? Hum... 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 Puetel ex white hiçbiraisia. Nessa hora nós estamos cá! Agora temos que lemos! Mas por isso tal vez vamos��ar sempre, mas elas são descanso Nós estamos buscando os inimigos. Vamos falar sobre nós só temos posição? Mas quase toda a sua cabeça correta sabe? Você já está a superícia! Muito tempo aquela pessoa ora, sua a sua cabeça foi uma mal sozinha! Olha, quando cadife vai se reproduz? Está também levando o seu controle! Se o cara está chegando a um cidadão, agora é o fim! Não é que o cara está chegando a um cidadão? Preciso de vida. E agora preciso de gás. Quero o meu cavalo. O meu cavalo não vinha. Fêmea Titã. Ela já deve estar a andar outra vez. Apenas um cavalo. Apenas um cavalo. Apenas um cavalo. Apenas um cavalo não. Você está com o seu lugar. Você está com o seu lugar. Você não pode me levar a minha frente. Você está aqui em um lugar de um lugar de um lugar? Por que você está com isso? Você está com o seu lugar, você não pode me ensinar a sua frente! Não foi a perna, não foi! Não foi, não foi! Ah, agora já posso matar Ok, para aí a fêmea titã Para aí é sono, eu mantei Ok, cavalo, cavalo Ok, não é para entrar no cavalo Amiguinhos, foi a primeira vez que encontramos a fêmea titã Foi espetacular, super mega like Subscreva, ativa o sininho Foi um espetacular episódio de Attack on Titans Com o link na descrição para veres tudo Subscreva, ativa o sininho E tu, estando desse lado, ajudas-te muito Sabes bem que se não estiveres aí, nada disto é possível Fui